Vem nesse bonde, tudo é festa, harmonia, pode vir, pode chegar Está tudo preparado, o show já vai começar Vem nesse bar, não sei que vou, há mais de cem Se eu tô contido, se comigo, meu amigo, vamos nessa, seja ouve Nessa vida que levamos se correr, o bicho tem Afermade, se ficar o bicho come Botei no lixo de lixo, de lixo, de lixo, de lixo, de liquidificador Senti com muito carinho o meu samba, ele ficou De lá eu pude ouvir você cantar Botei no lixo de lixo, de lixo, de lixo, de lixo, de liquidificador Você ficou muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir você cantar Vem nesse bonde tudo é festa Harmonia pode vir, pode chegar Está tudo preparado, o chão já vai começar E nesse bar, eu sei que vou Vou a mais de cem Se eu tô contigo, se comigo, meu amigo Vamos nessa, seja homem Nessa vida que levamos se correr E se ficar, o bicho come Vou ter no peito de liquid, 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 liquidificador Sei que com muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir você cantar Eu sei que com muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir Quero todo mundo na fome, anda bom aí, assim ó O Chia Bahia e o Rio de Janeiro Um pouquinho de São Paulo, pimpadinha de mineiro O copo tá cheio, é melhor ligar Vitamina de Brasil Ah, deixa eu tomar Botei no liquid, 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 liquidificador Sei que com muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir você cantar Eu sei que com muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir todo mundo no liquidificador Eu sei que com muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir você cantar Eu sei que com muito carinho, meu samba recuou De lá eu pude ouvir você cantar Chora Que gostoso